Olá pessoal tudo bem com vocês? Tudo bem com você Claudemir? Tudo bem! Sem um leite esse bolo de maçã saindo do forno fica divino! Quer aprender? Vem comigo! Oh delícia! E se você tá chegando agora no canal aproveita já se inscreve e ative o sininho assim vai receber a notificação toda vez que tiver vídeo novo já se inscreveu agora já é de casa então bora conferir a receita bora começar bora começar Claudemir bora lá pessoal coloco no bol duas xícaras de maçãs picadas com a casca. São duas maçãs de tamanho médio uma xícara de uva passas e meia xícara de nozes trituradas essa tipo xerém e agora eu vou colocar aqui uma colher de canela em pó e uma colher de açúcar de baunilha pode ser essência de baunilha também que eu estou sem e eu coloquei suco de meio limão só que não gravou eu vou misturar aqui um pouquinho e acrescentar três ovos ligeiramente batidos e uma xícara e meia de açúcar aqui você pode usar o mascavo demerara eu estou usando açúcar comum e três quartos de xícara de óleo o óleo é o da preferência faltando um dedo aqui para chegar na borda da xícara vou misturar um pouco e acrescento duas xícaras de farinha de trigo essa minha xícara aqui é de 200 ml e vou colocar também uma xícara de amido de milho misturo tudo muito bem a massa é pesada ela é bem pesada porque não vai leite só a massa só vou deixar aqui um pouco mais aqui é isso aí eu vou deixar descansar vou começar aqui 30 minutos é importante esse descanso os ingredientes da receita eu deixo na descrição do vídeo para vocês e depois de 30 minutos vou acrescentar aqui uma colher de chá de bicarbonato de sódio e duas colheres de chá de fermento para bolo o fermento químico vou misturar e agora vou transferir para uma forma e ela mede 30 cm de comprimento por 12 de largura e 8 de altura eu untei com desmoldante caseiro muito bem os cantinhos e vou polvilhar aqui com açúcar e canela e quem gosta de muita canela pode caprichar e aproveita deixa aqui nos comentários com canela agora eu transfiro a massa e veja que ela fica uma massa bem pesada né não vai leite ela fica bem pesada levo para assar em forno para aquecimento e a massa bem pesada é assim mesmo levo para assar em forno para aquecido a 180 graus e deixo leite de 50 a 55 minutos ou até que você espete um palito e saia limpo vou esperar esfriar um pouquinho vou transferir para uma tábua ele é um bolo que fica com uma textura assim uma casquinha meio crocante mais firme que eu adoro e o miolo dele bem macio porque a maçã aqui fica deliciosa bem úmida vou polvilhar aqui um pouco de açúcar de confeiteiro para dar um charme aqui no nosso bolo vou cortar um pedaço para vocês verem a textura desse bolo oba veja que gente olha que lindo que maravilha muito bom e fica uma delícia gostaram meus amores espero que sim beijos fiquem com deus e até o próximo vídeo tchau tchau e não se esqueçam de compartilhar o vídeo e aí e aí